Agora, no campeonato, nas últimas rodadas, um Fluminense Sport estava decidindo o campeonato no Mineirão. A Globo botou o Fluminense Sport. Puxa vida, está errado. Mas isso pode ser uma tendência também para o cara comprar o pay-per-view, né? O pay-per-view é um dinheiro mensal que faz uma distribuição legal. Mas agora, esta situação só pode ser resolvida se os 18 outros clubes se unirem. Se unirem e fizerem a guerra. Mas é possível, isso é que eu pergunto. Mesmo assim, digamos que os 18 clubes se unam contra a Globo, Corinthians e... E aí? A Globo vai dizer, olha, a verba que eu tenho esse ano não deu para corrigir, porque vocês... Enfim, não deu para corrigir, vai ser o mesmo do ano passado, porque eu vou ter que dar mais dinheiro para o Corinthians, ele está pedindo, mais dinheiro. Não adianta. Não tem solução. Tem um cara que assina lá e que diz, olha, o dinheiro é lá no... É lá na... É na audiência. Evidentemente que tem que criticar. Mas se conhece o Fluminense e o Fluminense ficaram sozinhos, pica. E não saem o campeonato, não saem o campeonato. Como é que é o campeonato? Só um pouquinho, como é que é o campeonato alemão? Todos os campeonatos do mundo são assim. Tem dois, ó, de vez em quando tem três. Aparece um, já vai embora. Não, mas tu tem uma solução. Mas essa é a diferença do campeonato brasileiro. Quantos candidatos têm? E aí, até aqui é, até aqui agora. Não, mas... Mas, exatamente o que eu estou dizendo, Pifeiro, até aqui ele tem, vamos botar sete ou oito candidatos, reais. Sem dúvida. Certo? Mesmo com o desequilíbrio financeiro. Mesmo. No momento que tu equilibrar financeiramente, a tendência é que não sejam sete ou oito, sejam onze ou doze. Agora tu vê o Cruzeiro, fui bicampeão brasileiro agora, e ele fatura muito menos, muito menos qualquer um desses aí. Não, mas eu ouvi uma informação hoje, Vene, que o Corinthians paga uma folha de três milhões e seiscentos mil por mês de jogadores emprestados. Isso explica por que o Corinthians, apesar de receber o dinheiro da Globo, não consegue fazer um time melhor do que o Cruzeiro. O Corinthians está quebrado, Pedro, deve um bilhão e oitocentos milhões de estádios. E o Flamengo, que agora conseguiu uma administração nova e coerente, colocou 60 mil sócios. Nossa, esse mora o perigo, esse mora o perigo. 60 mil sócios e teria pago nos últimos dois anos, que foi a gestão deles, duzentos milhões de dívidas. Duzentos milhões de dívidas. Essas gestões... Os caras estão arrumando o Flamengo. A nossa... Agora o Corinthians é uma badela. Não, a nossa sorte é que essa direção do Flamengo vai terminar o tempo dela. E aí voltam os incompetentes lá. Se correu agora o Conselho e ganhou. O Corinthians se organizou, se organizou com o Sanches, se organizou. Até estádio ganhou. Até estádio. Mas estádio foi no mole, né? Mas estádio ganhou, eu falei que ganhou. Mas ele está devendo, Pedro. No momento que o Flamengo se organizar, realmente, aí vai ser uma parada... Não, a guerra pode ser feita, mas ela não tem desfecho bom. É impossível. Digamos que os 18 clubes se separem. Olha aqui, ó. Nós não topamos mais, nós não disputamos mais esse campeonato. Nós vamos fazer um campeonato à parte aqui. Ah, nem que seja pirata e tal, nós vamos fazer. Não dá, sabe por quê? O CBF também. Primeiro que você... Mas aí a Globo chega e chama meia dúzia e diz aqui, ó, pra ti eu vou te dar esse aumento aí. Acabou. Vitório, caso tu seja o...